Olá noveleiros de plantão, o canal Fala Tudo irá te mostrar o resumo do capítulo de hoje da novela Travessia, novela das nove da Globo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like, e deixar nos comentários de qual lugar do Brasil você está assistindo. Capítulo 74 Terça-feira, 3 de janeiro de 2022 Guida promete infernizar a vida de Moretti, mas Leonor repreende a prima. Tentando fazer com que o irmão fique distante do computador, Isa esconde o fio do carregador do computador de Theo. Após furar o pneu do carro de Moretti, Guida observa o ex-marido trocar o pneu do carro. Theo e Isa brigam e Laís tenta apartar a briga dos filhos. Núbia sonda Rose para obter mais informações de Brisa. Laís e Monteiro acolhem Theo. Cidália percebe que Ari não menciona a Dante no texto do livro da construtora e pede ao rapaz que inclua o nome do professor. Desconfiada de Ari, Cidália comenta com Guerra que tem a impressão de que Ari se prepara para dar um bote. Otto decide pedir a medida protetiva contra Moretti para ele e Brisa. Creuza conta a Elô que Moretti ameaçou Otto e Brisa. Elô recomenda que Guida não peça nada a Otto. Guida desliga a luz da casa de Moretti. Cidália vai ao hospital onde Débora ficou hospitalizada, para averiguar se ainda existe o arquivo da internação, e se depara com Dante. Esse foi o resumo do capítulo de hoje da novela Travessia. O que você está achando da novela? Não perca o resumo dos próximos capítulos. Ainda vai vir muita emoção pela frente. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Aqui.